A Dilson Autopeças com a gente e olha, eu tenho certeza que você agora vai fazer aquela sua viagem e precisa fazer aquela revisão. E as peças para o seu veículo, aqui na Dilson Autopeças, seu carro nacional, importado, não importa a marca, tem mais, hein? Você que tem a sua van, você que vai fazer a revisão, fazer a manutenção, sua van escolar, está na hora, a hora é agora. A manutenção, as peças, tudo você encontra aqui. Para você que está procurando peças para freio, suspensão, embreagem, tudo você vai encontrar com o melhor preço, a melhor maneira de pagamento que você vai fazer e ainda o pessoal cobre qualquer oferta anunciada. E não para por aí, você ainda tem promoção, tem óleo de motor semisintético Lubrax 15W, 40 por R$ 16,00, e ainda tem macaco jacaré 2 toneladas com maletinha ainda, é bem bacana, só R$ 89,00. Aproveita, três endereços para você. Marcílio Dias, endereço tradicional 401 em Aracatuba, na 9 de julho em Birigui e na Ranufo Marques Leal, 756 em Três Lagoas para você de Itapura, Castilho, Ilha Solteira, Andradina e toda essa região. Aproveita e vem para a Dilson Auto Peças.